Eles são as verdadeiras sementes desta terra, são vidas, são a nossa história, presente, passado e futuro. Estamos de mãos dadas com esta causa, com este povo, acolhemos e abraçamos. É preciso reconhecer, eles são as nossas raízes, marcadas por lutas, eles carregam nossa herança cultural, são a identidade nacional. A hora é de reconstrução de um Brasil mais justo e cidadão, com justiça e respeito. Em breve, o Materno Infantil de Ilhéus será o primeiro hospital referência na Bahia para os povos originários e de um SUS igual para todos. 7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas.